Boa tarde galera, beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça! Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano! Rapaziada, hoje minha moto é a mais baixa do rolê, mano! Minha moto é a que tem um barulho mais baixo, olha só! Tá todo mundo com escape salcando e meu escape tá original! Nossa, até... Cadê o barulho? É, eu fiquei surdo! Tá aí lá na oficina agora, né rapaziada? Deixa eu fechar a viseira, senão já bate o mosquito nos meus olhos, vocês estão ligados que os mosquitos piram quando vê meu olho. Quem é novo e ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal que você vai me ajudar muito, beleza? Se inscreve aí! É rapidinho, é de graça! Prometo que você não vai se arrepender! Se inscreve aí no canal, tem vídeo todo dia! E deixa o like no vídeo, né mano? Pra quem não sabe, eu tô andando de escape original na moto, porque... Eu levou uma multa aí do escape... Só o cano! E eu tive que colocar o escape original pra minha moto ser regular, né? Daí minha moto tá de escape original. Tem várias vantagens de andar com escape original, que é não tomar multa e não tomar multa, tá ligado? Escape original... Original! E os caras tá tudo solcando, ó! E eu... O que que esse cara tá fazendo? Vai, caramba! O que que esse cara tá fazendo? O cara causa aqui! Dá um corte de giro então se você causa mesmo! Corta a giro então se você causa! Cadê o corte? É bololô! Renato, Renato já quer sair no malabarismo, tá ligado? Ó, vou atrolar todo mundo, ó! Sai na frente! Olha o radar! Olha o radar! Ó a hornet do Léo, tá bonitinha, né mano? A other bird ficou chave essa other bird! Mano, cadê o barulho? Minha moto deve ter um barulho mais baixo que o rolê! Ó o cansado do mundo! Vai vir aqui, já vai até rampa! Né? Né? Jijotão, filho! Jijotão CB1000, hornet? Cadê o barulho da minha moto, mãe? Me dê! Quero o barulho da minha moto de volta! Não tem barulho! Minha moto tá sem barulho nenhum! Olha os churros, moleque! Causando mais que o carro da pamonha! Deus no comando! Uh, é braul, 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 braul! De novo eu tô ruim no grau, hein mano? Cadê o Renato da um grau? Renato vai dar um grau? Não tem barulho! 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 Cê é louco, tio! Ai, ai! Cadê o barulho da minha moto? Minha moto sem barulho nenhum, mano! Tá mó silenciosa! É triste, né galera? Silenciosa é triste! Cadê? Cadê? Cadê o barulho? Ficou sem barulho nenhum! Tome! Tome! Tome cord! O MT-07 ali, ó! Toppersons! Toppersons! Um louquinho da cabeça ali na janela! Tamo junto, louquinho da cabeça! Eita porra, mano! A vida é um estralo aqui no ouvido! Mano, tá calor, velho! Tá quente! Quente, quente, quente! Oatão é um estralo! Não tem barulho! Mas tá calor! Eita porra! Oatão é um estralo, hein! Eita porra! Eita porra! Vamos pro rolê Vamos passar na oficina ali Eu acho que ele vai dar outro rolê ainda Eu acho que eu vou continuar o mesmo vídeo Porque senão vai ficar bem curto, pelo que eu vi O rolê é louco, mano Só faltou o barulho do meu XJ, né, rapaziada Sem escape é foda É foda, sem escape é tenso Oi? Tá loucura Eu quero meu barulho de volta Me devolve o escape Me devolve o escape Eu quero o escape de volta Você tirou? Oi? Acho Nossa senhora Mano do céu Tô derretendo Cadê o grau? Quero ver o grau Vamos ver Vamos ver o grau E o grau? Eu não vejo De luva ainda Essa luva tá muito ruim pra dar um grau Essa luva Essa luva tá tenso pra dar um grau Ela segura aqui, ó Não sei o que acontece, mano O Renato colocou uma pontena na moto Não tinha percebido direito Já chega todo mundo causando, mas o carro tá pra mão, hein? A minha é mais barulheta A minha é mais barulheta Loucura o rolê E aí, meu querido? E aí, meu querido? E aí, meu querido? Bom? E aí, meu querido? Ouvir o berro dessa linda, maravilhosa foto Tá de ponteirinha Achei que era só o cano que eu tinha colocado O cara já tirou Ele não gostou do Renato 021, não Por isso que atirou Hashtag Renato 021 Passa causando em tudo É pânico Oh my god Meu Deus, esse trânsito, esse caminhão aqui não vem Tô surdo Tô no meio de duas mãos barulhinhas Tô fudido Cê é velho, moleque Rui no grau, hein, mãe? Seu bosta Isso é muito ruim Mano, de luva é foda, tio Tô tem que aprender a andar de luva É muito diferente Errou Cão na neutra Cão na neutra o bagulho é louco Costurar aqui Porque senão vai abrir Será que o sinal vai abrir? O Bruno tá prendendo a 1 grau? Levral na diagonal, viado Acelera Mostra um zoom, zoom Bom, rapaziada Vamos encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Não esquece de deixar aquele like no vídeo E até a próxima, hein? E até a próxima E aí